Acorda, levanta, fica de pé, bora rapaz, levanta pra vida. Tava aquele cara sentado lá na escadaria chamada Formosa, Atos capítulo 3, o primeiro milagre dos discípulos de Jesus. O cara não tinha perspectiva, não tinha esperança, não tinha nada. Aí sentadinho na escada, só com a mãozinha levantada, esperando receber uma gorjeta, receber alguma coisa, uma graninha. E aí de repente Pedro passa ali, mas é um Pedro diferente, um Pedro cheio de espírito. Ele passa, olha pro cara e tem compaixão, ele chega pro cara e fala aí mano, ô campeão, tem algo melhor pra... Rapaz, levanta a cabeça, olha pra mim. Aí o cara levanta e olha a cabeça, ele disse ó, o que você está esperando receber eu não tenho, eu tô duro igual um coco, mas o que eu tenho eu te dou, tô cheio do espírito. Rapaz, levanta e anda, e alegria, a dignidade voltou ao coração daquele cara, porque ele levantou a cabeça. Querido, levanta a cabeça e olha pros céus, porque Deus tem o melhor pra você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL